Um homem de 27 anos morreu após um procedimento estético conhecido como peeling de fenol em São Paulo. A polícia investiga a situação registrada inicialmente como morte suspeita. A intervenção estética é considerada invasiva e agressiva, com promessa de rejuvenescimento da pele, deixando a pessoa com uma aparência 10 anos mais jovem. O fenol é cardiotóxico e pode causar arritmia e até parada cardíaca, com alergias, risco hepático e cardíaco. E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com a dermatologista Vanessa Rocha. Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Bom dia. Para falar de um assunto que é bastante comentado nas redes sociais. E a gente precisa já colocar que todo procedimento estético ou cirúrgico pode vir com efeitos colaterais e com riscos. Isso a gente aproveita para alertar isso desde o princípio. Exatamente. É muito importante a gente chegar aqui em um ambiente como esse, ter acesso a um ambiente como esse. Principalmente a gente ali na Sociedade Brasileira de Dermatologia. Nós temos enfrentado aí, é como se fosse uma invasão mesmo, muitos profissionais fazendo procedimentos, porque muitas vezes dermatologia e cirurgia plástica se confundem com estética. Com a estética mais simples que é feita mesmo em salões de beleza, em locais... Em clínicas de estética. Em clínicas de estética. Mas existem procedimentos que realmente são invasivos e que colocam, como a gente viu, não está sendo uma realidade incomum. Cada vez mais a gente tem visto realmente procedimentos deixando até mesmo mutilações em pacientes ou evoluindo para casos um pouco mais, bem mais graves como esse, né? Infelizmente indo a óbito, como foi o caso desse paciente. O que a gente observa é que surgem muitas tendências na internet. Teve a bichectomia há pouco tempo, tem a questão da harmonização, agora veio o peeling de fenol. São momentos e tendências e que pessoas que passam por esses procedimentos, diante de um certo tempo, geram um certo arrependimento. São procedimentos novos, muito novos, e às vezes profissionais que ainda não estão qualificados, né? Exato. Na verdade, se você for pensar em relação ao peeling de fenol, por exemplo, ele é um peeling bem antigo, na verdade, né? Ele surgiu lá em 1920 na Europa, depois foi para os Estados Unidos e em 1960 ele deu uma popularizada e foi exatamente a mesma coisa que aconteceu agora. Naquela época as pessoas faziam isso realmente em clínicas de estética, as pessoas botavam nomes muito bonitos, como colocam hoje em dia também, cada um criando o seu protocolo, colocando nomes em inglês, colocando nomes em francês para atrair o público em geral e aí fazer esse tipo de procedimento, que é um procedimento realmente muito agressivo e muito antigo, mas que foi modificado aí o nome para atrair a população para realizar, até porque, apesar de ser uma substância relativamente barata, o fenol, né? Ele pode dar realmente resultados milagrosos, mas que tem todo esse risco aí por trás. Ele é um peeling extremamente profundo, por ser muito profundo a gente perde completamente a barreira de proteção da pele, ele é absorvido sistemicamente, isso pode levar à toxicidade no fígado, mas mais importante ainda, pode levar à toxicidade nos rins e principalmente no coração. É como se ele bloqueasse a passagem da condução do impulso nervoso ali no coração e isso leva a uma arritmia, taquicardia e, eventualmente, a uma parada cardíaca. Então, na verdade, já era uma tragédia anunciada, né? Isso acontecer de alguma forma em algum lugar, quando a gente observa o tanto de gente que está fazendo, se a gente considerar que 4 a 7% dos casos vão ter complicações graves, quando a gente coloca aí numa quantidade do jeito que está sendo feito com profissionais que não são habilitados para fazer, você vê que realmente é uma tragédia que em algum momento ia ter aí o 4% que ia chegar, né? Que ia acontecer. Doutora, a senhora falando assim gera um desespero, porque quando isso é vendido para o público, ele não é vendido dessa forma, olha, existe esse risco, esse produto é isso e pode causar isso, ele é vendido de uma outra forma. Então, por vezes, o cliente, o paciente, ele não sabe do que se trata realmente. Exatamente. É muito importante tanto as campanhas aí, né? Que seja intensificado pelas sociedades, tanto a sociedade brasileira que já luta muito contra isso, contra outros procedimentos anteriormente que já estavam sendo feitos, como você já falou, harmonização facial e outros mais, mas também muito importante a parte de fiscalização dos órgãos competentes. E, claro, esse ambiente aqui também é muito importante para a gente explicar para vocês, para que vocês sempre desconfiem. É o tipo da coisa que o barato sai realmente muito caro. Às vezes o paciente procura esse tipo de tratamento numa clínica como essa. É muito difícil dizer o que é que leva o paciente a fazer isso, mas se a gente for parar para pensar, às vezes, provavelmente pensando na parte econômica, né? Porque, assim, um fenol de rosto todo, como foi feito nesse caso aí, ele teria que ser realizado em um ambiente de centro cirúrgico, ou pelo menos o paciente deveria estar internado em um ambiente hospitalar, tá? Então teria todo o gasto, além do gasto com o profissional, teria todo o gasto também com internação, né? Com centro cirúrgico e tudo mais. Então, às vezes, a pessoa pega um caminho um pouco mais barato ali, já fascinado com essas promessas, né? Que são mostradas, os antes e depois que são colocados no Instagram, que é o que fascina. E ninguém coloca lá no Instagram que teve uma complicação, que teve uma cicatriz muito grave, que matou uma pessoa, que botou uma pessoa para ser internada. Ninguém coloca isso, né? Então, fascinado por isso, a população vai nessa, né? Então, assim, é realmente importante que vocês procurem mesmo um profissional habilitado, que médico, cirurgião plástica ou dermatologista, que são as áreas habilitadas para isso. É realmente desconfiar. E a gente não quer aqui condenar o procedimento estético, né? Pelo contrário, a gente quer assegurar as pessoas terem esse cuidado, porque todo mundo quer melhorar, todo mundo quer estar bem, é questão da autoestima, mas é realmente ter esse cuidado para não trazer uma complicação maior. Exatamente. O que a gente quer fazer aqui é basicamente o que foi feito há algum tempo atrás com a prótese de silicone, né? Há algum tempo atrás, quando foi iniciada a colocação de próteses, várias clínicas também, dentro de clínicas, em consultórios, sem ser dentro de centro cirúrgico, começaram a fazer esse tipo de procedimento com aquela imagem de que era um procedimento simples, tranquilo e não tão invasivo. E aí, aos poucos, a gente conseguiu conscientizar, a sociedade de cirurgia plástica conseguiu conscientizar as pessoas de que não, que tem que ser feito com cirurgião plástica no centro cirúrgico, que hoje, basicamente, se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer pessoa sabe que prótese de silicone é com cirurgião plástica. Então, a gente quer mostrar para vocês que procedimentos dermatológicos invasivos devem ser feitos com dermatologista ou com cirurgião plástica. Maravilha, doutora. Eu agradeço demais a sua presença aqui no nosso estúdio para falar diretamente com o nosso público e ser sempre bem-vinda a retornar para falar desse tema e de outros. Um excelente dia. Obrigada novamente.